Em Haiti, eu só quero mostrar para outros países que, em Haiti, há algo bom. A presença, o que nós vemos nos Estados Unidos, nunca é boa coisa. É sempre ruim, ruim, ruim. Justo como vocês estão no Brasil. Esses são os cuidados que o Exército Brasileiro recomenda aos jornalistas que entram aqui em Citei Soleil. O uso de colete à prova de balas e de capacete. O que você vê? Você vê Citei Soleil, pessoas com machetes que cortam a cabeça, os pneus que querem na cidade, coisas assim. No Haiti, a beleza foi arrancada de quase toda a paisagem. A nação de uma paz sempre frágil está cansada de ser traída pela história. Você viu algum documentário nas praias, no nascimento, no país? Nunca vi coisas assim. Pelo sentimento que eu tenho, é que se apresentam muitos aspectos negativos. Para mim, o Haiti, esta zona aqui do Sul que eu conheço, é uma zona fantástica. Seria uma zona turística, muito turística. As praias, também a natureza, a vegetação. É uma zona que eu descendo lá no Sul, tem a proposta ali. É uma país que atira a gente que investe. Porque mesmo que você faz algo a lhe atras, tem muita inseguridade, a gente que vem atrasar. Isso não é verdade. Então, eu tenho certeza que isso vai chegar a uma boa parte da Haiti. A parte que é positiva e a parte que é negativa. Porque a positiva é mais alta que é negativa. Sofie, sofie, na wembord loura. Sofie, sofie, na wembord loura. Sofie, sofie, na wembord loura. Sofie, sofie,аче스�ギ a pouco como o Brésil. A pouco como o Brésil. O Brésil, há deus filhos inteligentes. O Haiti, há deus filhos inteligentes. O Brésil, nós gostamos do futebol. O Haiti, nós gostamos do futebol. Nós fazemos a música. O Brasil, em Haiti, nós fazemos a música. Tudo o que fazemos no Brasil, nós fazemos no Haiti. Mas só o Brasil é um pouco mais bonito que no Haiti. No Haiti, os filhos, mesmo que no Haiti, em todos os países do mundo, seja rico ou pobre, há deus filhos inteligentes. Mesmo que no Haiti tem mais. Nós não sabemos. Mas é porque eles não têm um trabalho. Os filhos de Haiti têm um talento, um muito talento. E eles têm apenas um trabalho. E em Haiti, é verdade, há os gatos como todos os outros países. Há a a deus filhos inteligentes. Há tudo isso. Mas, como os jovens nos filmam em Haiti, não é necessário. Não é Haiti que eles mostram assim. Há deus filhos teus. Há deus filhos. Há deus filhos teus. Há deus filhos teus. Mas os brasileiros são mais avançados e não são mais um país mais mais ocular. E isso faz uma grande diferença. Mas os brasileiros não são os jovens. Os brasileiros são jovens. Mas só tem a diferença entre os brasileiros e os brasileiros. Nós estamos jogando o futebol. Nós estamos jogando muitas coisas. E não produz muito material como nós. Nós não produzimos muita coisa. Mas não precisamos de nós em Haiti. A Haiti é muito bom para nós. Mas o futuro pelo nosso tempo. É um bom dia que conhece. Eu mesmo quem tem fogo. Minha é a terra. Minha é a terra. Minha é a terra. Para mim é o trabalho. Legenda por Sônia Ruberti